Já está aqui nos nossos estúdios do Bancada Piauí com o prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, entre os assuntos política, gestão e, claro, eleições 2022. Boa tarde, prefeito. Como é que está o senhor? Boa tarde, Sayul, boa tarde, Beatriz, Pedro Alcântara, boa tarde. Tudo bem? E boa tarde a todos os piauiense que nos acompanham por aqui. O senhor tem 30 anos de uma trajetória política e a sua candidatura, ela é costurada de uma outra forma em relação às outras, pelo menos as que eu venho acompanhando nas últimas eleições. O senhor tem uma forte liderança no sul do Estado e costura essas alianças ali com os prefeitos do interior. Qual é o peso político disso para a oposição? Olha, primeiro é como você coloca, para se construir, para se chegar até aqui, tem que ter uma história política, uma história de vida. Eu coloco muito bem que a origem de uma família muito humilde ali, em 92, quando adentrava a vida pública, filho de um carroceiro, dona de casa, morando numa casinha de tais, de piso de barro batido. E ali a gente tomou uma decisão de adentrar a vida pública, por compreender que a política é um meio de transformar vidas e precisava de uma oportunidade para ajudar nessa transformação de vidas na minha cidade. E não foi difícil, mesmo com a reação negativa de muitos, porque não acreditava, porque ser vereador numa cidade importante como Floriano não era muito fácil para quem não tinha a mínima de estrutura. Mas nós decidimos e deu certo a primeira, a segunda, foram três mandatos de vereador. Estive também na Assembleia 2015, 2016, meu irmão também esteve pela Assembleia. O João Hildo. O João Hildo. E estou no quarto mandato de prefeito. Então, é uma trajetória, como eu falei aqui, são 30 anos, que traz experiência, não é um nome qualquer, e essa boa relação política, lógico, que principalmente com o sul do estado do Piauí, mas numa relação política, principalmente com as lideranças municipais, com prefeitos, por essa nossa relação com todos os colegas, independente de região. E, naturalmente, veio um chamado para que pudéssemos nos colocar à disposição nessa construção, junto com o Silvio Mendes e a Iracema, nós que começamos essa caravana ali ainda no final de setembro, de andar o Piauí, de conhecer todos esses problemas, e fez a gente chegar até aqui e ter essa confirmação do nosso nome ali no último dia 5, no sábado, nesse grande evento das oposições. Prefeito, boa tarde. Eu queria saber qual é a sua estratégia que vai ser utilizada agora em 2022 para derrotar aquele que já ganhou quatro vezes no primeiro turno. A gente sabe que vai ser uma eleição complicada. É, para muito.